A CIDADE NO BRASIL Você está pensando em se vingar? Onde está o Robert? Onde está seu marido? Não sabemos. Isso rasga a alma. Onde está seu irmão? Não! Mas também pode ser uma arma. Estou cansado de fugir e me esconder. Poder é tomar decisões. Seja qual for o curso que planeja, eu escolho você, meu marido. Precisamos unir a Escócia. Robert de Bruce é um fora da lei. Qualquer homem ou mulher que der abrigo a ele ou a qualquer tropa dele. será executado sem julgamento. As pessoas clamam por justiça. Eu sirvo Robert de Bruce. Juntos libertaremos nossa terra! Até cá! Tenho 50 homens para lutar contra o exército mais poderoso do mundo. Faremos desse jeito. Tomaremos a terra castelo por castelo. Podem lutar por Deus! Pelo país! Pela família! Eu não me importo! Contanto que lutem! Eu não me importo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto